Deixa eu fazer o lançamento, tá preparando então, hein? Aí vocês ficam à vontade para interagir, hein? A aula é de vocês. Salve, salve, pessoal! Já estamos aí ao vivo no YouTube também. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre os fundamentos do design grato. A gente vai mostrar uma maneira que nós conseguimos, uma maneira que nós trabalhamos para preparar um produto, né? Nós aqui iremos dar um enfoque, poderia ser em qualquer produto, mas o produto que a gente vai abordar hoje é um produto aí de paixão nacional. É um produto que vem complementar a palestra que a turma teve, né? Sobre linha de produção relacionada à indústria automobilística. A gente pegando aí... A gente trabalhou muito com a Volkswagen, né? Na última aula, com o nosso colega, Mário Vitor, e agora a gente vai falando sobre o fundamento do design gráfico, né? Principalmente de blocos e superfície. Qual que é a ideia do conteúdo de hoje? E a gente vê, não, beleza, eu vou desenvolver um produto, eu vou desenvolver um carro, mas um motor. Mas como é que eu começo, né? Quando a gente está na linha de produção, a gente vendo um produto sendo manufulturado, a gente tem que entender que tem um know-how, tem um conhecimento, tem uma tecnologia, tem uma engenharia por trás daquilo, né? E complexa, né? Mas a gente, como ser humano, a gente sempre parte das coisas simples para a gente ir ao encontro daquilo que é satisfatório para nós. E é isso que a gente vai apresentar aqui hoje, tá bom? Então, primeira coisa, eu gostaria de apresentar os blocos, né? Então, aqui a gente tem alguns blocos, uns blocos conhecidos, né? A pirâmide, a esfera, o cilindro. E, de repente, nós vamos moldando ele de acordo com a nossa necessidade. Então, a gente molda ele, a gente tem uma matriz, a gente tem uma matéria-prima, uma matéria bruta, e a gente pode trabalhar com a manufatura subtrativa, né? A manufatura subtrativa. Vamos relembrar os conceitos. Manufatura subtrativa é aquela que subtrai, é aquela que retira. Eu tenho algo bruto e, de repente, eu vou lapidando ela até eu chegar no objeto, no produto que nós queremos. Depois a gente pode dar algum acabamento ou não. Por exemplo, se nós quisermos fazer um motor, um motor automotivo. E se a gente quiser fazer um motor? Bom, reparem nessa ilustração que eu apresento para vocês, que nós temos... Opa! Eu não estou apresentando? Ixi! Ficou ruim, hein? Vocês estão me vendo? Me vendo? Para mim, eu estava apresentando para vocês. Então, calma aí. Ao vivo, eu tenho disso. Boa! Ainda bem que vocês avisaram, hein? Como para de filhar? Estão vendo só a sua cagaça aí. Como é que é? Como é que é, Sandro? A gente estava vendo só a cagaça sua aí. Ixi! Então vocês estão apaixonados. É bom que vocês não vão me largar até o final, hein? Agora vocês estão vendo? Sim ou não? Sim. Sim. Boa! Então vamos lá, pessoal. Então aqui estão os blocos que eu estava falando para vocês. Então a gente tem diversas formas. E a ideia nossa é a gente trabalhar com essa matéria-prima para chegar no produto que nós quisermos, né? Eu estava dando o exemplo de um motor. Então tem um motor aí que ele tem uma estrutura extremamente complexa, né? Não é algo simples, né? Repare que se alguém pedir para nós desenhar, vamos lá, uma casa, beleza? A gente consegue desenhar uma casa lá com retângulo, um triângulo. Já dá uma casa, né? Mas o motor, opa! Aí você já vê que tem várias estruturas diferentes, vários contornos, várias curvaturas, vários ângulos, vários designs diferentes, né? Mas a construção, a prototipação do motor começa com uma modelagem. E começa com uma modelagem simples, né? Deixa eu abrir esse link e me permitam compartilhar um vídeo com vocês para vocês entenderem, para nós visualizarmos como é que é isso, né? De uma maneira bem mais de uma maneira bem real. Então, me permitam, se vocês não tiverem, ainda não, hein? Transfira seu auxílio. Se vocês não tiverem vendo, ouvindo, vocês me falam. Um momento, deixa eu compartilhar com vocês. compartilhar. Compartilhar. Deixa eu melhorar isso daqui, ó. Boa. Deixa eu compartilhar agora com vocês. Aqui, ó. Sensacional. Olha. Olha que interessante, hein? Não fazendo propaganda, a gente não vai ver tudo, mas só para a gente conseguir identificar como que as coisas são feitas, né? Como que são feitas? vocês provavelmente não devem estar escutando, mas a ideia é onde que tudo teve início? Como tudo tem início, né? Como que seria para a gente desenvolver ou para chegar no conceito desse produto final? Então, repara que precisa de um conhecimento, precisa de algo base para a gente ir trabalhando. E a gente trabalha como? Bom, antes da gente começar a executar o nosso produto, nós temos que modelá-lo, né? Nós temos que modelar, a gente tem que modelar ele. A gente tem que trabalhar ele de uma estrutura, de uma maneira CAD, né? De uma maneira virtual. Porque aqui, neste momento, nós conseguimos com facilidade corrigir os erros, né? A gente consegue corrigir os erros. a gente consegue adequar o projeto ao objetivo esperado, né? Qualquer que o nosso cliente, seja ele externo ou interno, ele está esperando, né? Então, repara que aqui nós estamos vendo a modelagem de como que ela é feita, né? A preparação da estrutura. Neste caso aqui, estamos trabalhando aí com o motor, o motor de combustão interna. Então, estão determinando ali o cilindro, qual é o tamanho que o cilindro terá, qual é a surferência dele. Repare que isso, mais para frente, em outras disciplinas, em outros momentos, vocês já estudaram ou irão estudar algo relacionado à taxa de compressão, à coeficiência que o meu motor vai ter, qual que a potência ele vai ter. Enfim, isso tudo, ele parte nessa parte do projeto, né? A gente, quando a gente desenvolve um produto, ah, vamos na tentativa e erro, beleza, pode ir na tentativa e erro, mas quantas tentativas e quantos erros nós teremos se nós fôssemos trabalhar com algo tão, algo tão precioso e algo tão complexo, né? Algo tão complexo. Vamos lembrar que a gente não pode, de maneira alguma, nos permitir a errar ou trabalhar com gambiarras, né? Senão, a gente vai ser igual aquelas empresas que, de repente, o motor, ele está com alto índice de emissão, em vez de eu corrigir o projeto, que é um projeto aqui, cá de modelamento dele, a gente vai e emite, a gente forja dados, né? Isso não faz parte de uma boa ética, de bons princípios, isso não faz parte de um bom engenheiro, de um bom profissional, de um bom ser humano. Então, aqui, olha, é onde que tudo acontece, né? É onde tudo acontece. E repare que, quando a gente está, nós estamos vendo esse bloco aqui, do motor, ele sendo trabalhado, ele sendo produzido, depois de ele ser idealizado, ele começou de ali, de uma estrutura ali de, repare, era um retângulo, né? Era um retângulo maior, então, a gente vai, querendo ou não, se adequando, ele está de acordo com as definições do projeto, né? Definições do projeto. É fácil fazer isso? Não, não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Mas repare que é essencial. E é isso que a gente tem que penhar nossos conhecimentos, né? A gente tem que estudar, é para isso, é para a gente ter conhecimento. A gente tem um diploma, tem um título, beleza, muito bonito, e é importante. Mas isso não faz nenhum sentido se você não tem o conhecimento técnico que aquele certificado lhe proporciona, né? Porque, querendo ou não, existe uma responsabilidade muito grande junto com os nossos diplomas, né? Uma responsabilidade técnica, uma responsabilidade civil, que está até criminal, né? Então, a gente está aí a parte do modelamento, né? Quando a gente já idealiza um produto e nós já estamos aí executando ele, né? Executando de maneira virtual, né? A gente está executando, a gente está colocando, vendo quais são as dimensões necessárias, será que uma peça vai encaixar com a outra, né? Se eu preciso fazer alguma correção, depois, será que eu vou ter um equipamento ou maquinário que vai me dar suporte para eu fazer aquela curvatura, para fazer aquele determinado furo, enfim. Então, repare que isso, o motor, neste nosso exemplo, ele veio com o intuito de... Ele veio com o intuito de... Bom, a gente começou com o bloco, né? A gente começou com o bloco, para, posterior, a gente chegar nesse produto acabado, né? Neste produto que a gente dita que ele é o ideal lá para o nosso cliente, né? Então, isso é interessante nós estamos trabalhando. É importante a gente estar vendo que é muito bonitinho nós enxergarmos, nós vermos lá uma linha de produção de uma determinada indústria, de uma linha de fabricação. Não, maravilha. Mas, ali tem uma engenharia monstra, uma engenharia muito robusta, mas ela começa bem antes, né? Que outro exemplo de um modelamento também 3D, né? De um motor eólico. Então, para vocês verem que o produto, ele começa com o seu escopo, né? Ele começa com o seu escopo. alguns anos atrás, utilizarmos o quê? Prancheta, né? Prancheta. Hoje, nós estamos utilizando a prancheta virtual, né? Nós estamos utilizando esses modelos matemáticos para nos auxiliar, né? Para nós desenharmos, para nós modelarmos e nós utilizamos não só para isso, mas para nós calcularmos, né? Todas as extensões e as cargas provenientes daquele modelo. Claro que não é algo aleatório, né? Então, tem um conhecimento técnico por trás para a gente estar desenvolvendo esse modelo, né? Então, mostrando aí, de algo 2D, já passamos para algo 3D, ali nós conseguimos visualizar a malha, né? Então, a gente já consegue visualizar como que está ficando a nossa estrutura, né? Como um todo. Então, nós temos uma dimensão real dela, com as curvaturas reais. Depois que a gente determina uma, a gente consegue multiplicar ela, né? A gente consegue analisar quantos for necessário do projeto, né? A gente consegue ver se tem alguma interferência ou não, se ela vai estar semêntrica ou não, se ela vai estar balanceada, com o intuito também da gente diminuir possíveis erros, né? Erros de execução. É bem mais fácil de nós termos este cuidado neste momento do que deixar para a posterior, né? Ah, vamos fazer para depois a gente vai ver se dá certo. Bom, o Rê tem sempre aquela premissa, né? A gente desenha duas vezes, a gente calcula duas vezes, a gente mede duas vezes antes de executar, né? Porque depois que executa o Rê trabalho, ele é mais doloroso, ele é mais oneroso, ele é mais caro, ele é mais difícil, né? Então, está aqui um exemplo para vocês de modelamento, né? Neste caso, está utilizando aí um simulador CAD, que é o AutoCAD, né? É o AutoCAD, muito conhecido por nós, esse software comercial aí, no qual ele acompanha, auxilia muito os projetos aí de engenharia, hein? Interessante, né? A gente desenha, a gente modela e depois a gente, nossa, será que qual design que é mais eficiente? Depois que a gente já fez o modelamento, a gente consegue fazer simulação, né? A gente consegue determinar isso, né? Bonito, né? Bonito, hein? Bonito, hein? Algo complexo, hein? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Acredito que vocês estão me vendo agora. E posterior, pessoal? Compartilhar. Posterior a isso, a gente também tem um salto, né? E o salto seria em quê? Olha que interessante. Bom, vocês devem ter visto isso, né? Bom, o pessoal lá na linha de produção produzindo uma longarina, né? Então, a gente está ali com o molde. Reparem que isso aqui é uma figura antiga, né? Hoje, a gente já tem estrutura, já temos equipamentos, já temos os famosos masquerones, né? No qual eles fazem a junção dessas longarinas. de uma maneira mais automatizada, né? Se aproximando e muito da indústria 4.0 que ela é tão mas, beleza, depois que nós modelamos, a gente consegue fazer a execução, né? E que a gente está falando de partes de um produto, né? Que é um produto, né? Mas que fazem parte de um todo, né? Juntados, várias partes, fazem parte de um todo. De um todo. Maravilha. E como é que se dá origem a essas superfícies, hein? Como? Como é que faz a transição? A transição desses blocos para o produto final. E reparem que esses designs, né? Essa geometria, ela é trabalhada, né? ela acontece através de um artesão, né? Então, tudo a gente faz através de prototipagem. A gente cria um protótipo. A gente cria um conceito. Nós criamos um modelo para somente depois a gente empenhar muita energia, muito trabalho, muito homem-hora para a gente conseguir executar o nosso produto, né? Então, aqui, nós temos aqui diversos exemplos. E são diversos materiais que nós utilizamos para realizar a nossa modelagem, para a gente criar o nosso protótipo, né? E repare que me vem uma grande pergunta. É importante a gente desenhar? é importante ou será que até os protótipos são aleatórios? Não, os protótipos não são aleatórios. É preciso que a gente desenhe, é preciso que nós determinamos as formas, a geometria, que a gente vai ou para uma prancheta ou para uma estrutura CAD e desenhamos, definimos quietas, curvas, o design, né? Como é que vai ser essa abordagem? Que tipo de imagem que nós queremos passar com o nosso produto? Será que o nosso produto ele representa a nossa empresa, né? Ele representa a nossa empresa? Será que de repente se eu olho ou crio um design para um determinado produto, será que ele vai se assemelhar à empresa? Bom, acho que aqui não precisava, quem gosta de veículo, veículo esportivo, a gente não precisava nem do símbolo para mostrar que isso aqui tem tudo para lembrar uma Mercedes-Benz, né? E a ideia é essa, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês só poderiam me falar, por favor, se vocês estão visualizando ou não, hein? Vocês estão visualizando? O YouTube, vocês estão? Não, ficou naquela imagem da foto do carro, gente. Boa, então deixa eu compartilhar com vocês. Recente, hein? Recente. I'm designing an icon, and this is not just an icon, it is the icon in the car industry. E, yeah, that's a pretty hard job, but looking at the car so far, I'm pretty happy. And, yeah, what did we basically, we just cleaned the surfaces and straighten the lights. Little bit of 70s, huh? Talk about that, there's a little bit of a 70s theme in here, right? Yeah, I mean, whenever we start with the job, we have a discussion what is really the, let's say, the characteristics we would like to achieve, and then we said the car should become more muscular and should look more compact. And we looked at the history and found out that the 930, the first turbo, is really the car that inspired us a lot with its extended wheel arches and this narrow waist and this very expressive coat portal shape. So that was really the car we had all the time with us in the studio. I want to bring it to the rear of the car, please. Yeah, yeah. Because we know the Porsche 911 has always been rear engine. It goes against a little bit of weight distribution and all these things, which I know a little bit about, but in terms of the icon of the 911, it's always been leader of class, leader in its segment, and this beautiful balance between track and street. But what have we done and how's the focus still going to make sure that we're still on pole position when it comes to rear engine high-performance streetcars? Yeah, sometimes people say in the past, well, that's the biggest disadvantage of this car, the weight distribution because the engine is at the back of the car. But in my opinion, that's the biggest advantage of the car because the whole thing, in German we say here plays the music in the 911 exactly in this range. Here's the engine, here's the gearbox, here's the rear axle, now, by the way, with 21-inch wheels, and you still have luggage compartment and you can put your children here inside and to be honest, I got two kids in the meantime, in the meantime two engineers working at Porsche and they grew up exactly here. Oh, there you go, good homework, good R&D project. Yeah. Michael, August just quickly mentioned about the wheels. So, we're 20 on the front, 21 on the rear. I know your designers love big wheels. I like big wheels too, but they've got to be functional, right? I mean, in terms of aerodynamics and also rolling what's the idea around this? This is not a line of production, this is a creation of a product. You know very well, I mean, you should have good aerodynamics, you know, how the form, the design, the appearance of their product will be very expensive. The main thing was that we wanted to keep the surface very clean on that car. So, I think it was more challenging for the aerodynamics, guys, that they had to do all their arrangements let's say, invisible. And yes, it goes without saying, I mean, designers love big wheels, but in that case, even the guys from the chassis department were, let's say, in the front line because they had to make sure that the car gets the power on the tarmac. Yeah. And we didn't argue. No, I'm happy. I like the 21-inch rear tire. It looks good. Thank you. Os diversos protótipos já criados em escalas menores, né? Nada se compara ao produto físico, né? Então, realmente, a gente faz uma análise da geometria, a gente vem ali com alguns conceitos de qual que é a aerodinâmica, qual que é o arrasto que vai ter, qual que vai ser a resistência relacionada a ele, mas depois eles querem entender o que aquilo representa, né? De maneira bem técnica, né? Não vou estender muito, apesar de faltar dois minutos, né? Vamos... Obrigado. 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 E terminando onde cada parte vai estar alocada. É claro que a gente está falando de um veículo, de um Porsche, uma carreira que é um Porsche já lendário. Quantas versões e quantos modelos já existem, mas mesmo assim, a cada projeto, logicamente, eles pegam os conhecimentos deles, mas são novos desafios, são desafios constantes no desenvolvimento do produto. Isso é realmente um dos... Mas a gente não consegue fazer nada se a gente não tiver uma boa ferramenta que nos permitem trabalhar de maneira excelente. Portable measurement and imaging solutions introduces the all-new FerroEdge LaserLine Probe, a mais avançada, state-of-the-art, scan-arm system ever produzido. A FerroEdge é um portável measurement arm. Portable measurement arm. Portable point. Portable display ainda. Portable measurement da base. Portable measurement era fácil. Portable measurement de controle da base. Portable measurement apenas da base. Por turning the locking ring, you release the pistol grip handle, then attach the laser line probe handle and turn the locking ring again to tighten. Wait for the LEDs to flash green. This indicates that your laser line probe has been initialized and is ready to scan. Your edge arm is now the edge scan arm. The edge scan arm provides unparalleled non-contact measurement capabilities. With a laser stripe of up to 100 mm wide, the scan arm significantly increases scan coverage without sacrificing accuracy, while its variable capture rates can produce over 45,000 points per second for exceptional speed and feature definition. The laser line probe uses the edge arm's built-in LED indicator lights to provide feedback by displaying a spectrum of colors varying from green when you're in optimum scanning range to red when you're out of range. The difference between the pistol grip handle and the laser line probe handle attachment is with an amazing 2.7 ounces. That's almost 77 grams of additional weight, making it one of the lightest and smallest handheld scanners in the market today. The edge scan arm delivers the best performance for a handheld laser scanning system at the lowest price in the industry. . Pessoal, um vídeo comercial, mas eu quis trazer ele pra vocês, pra nós, com o intuito ele nos mostra as ferramentas que nós utilizamos pra quando a gente. . igual a que ele desenvolveu, por exemplo, aquele Porsche. Bom, chegaram lá os artesões, que são os engenheiros, a equipe de design, a equipe criativa, determinaram e viram que aquela seria a forma adequada, aquele visual adequado. Então, eles podem contar com ferramentas como essa para levar ele a uma estrutura CAD. A CAD, qual a inclinação que se teve? Não, a gente vai e faz a prototipação dele através de ferramentas como essa. Hoje, ainda é muito, muito utilizado, e não só em setores tão robustos e tão tecnológicos como as indústrias automobilísticas. Então, essa metodologia aqui de ser algo mais criativo e dinâmico, vamos ver se vai. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu parar mesmo. Deixa eu gravar. Deixa eu parar, deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Um momento, por favor, só que eu estou compartilhando com vocês. Muito bom. Hi, my name is Ken James. I'm a 3D scanning technician for TNG visual effects. In this video, I'm preparing to scan this Dodge Challenger. I'm using a Ferro 3D focused laser. As you can see, I have placed the system where it will scan best. I am now going through the system parameters. Once set, the system will scan the vehicle, as I consider the next position to continue the scan. Outra tecnologia. After the scanning is complete, I will turn over the data to our artists, to be processed and textured. I'm going to start doing the scanning of the vehicle. Here are the results. Interessante, hein? Muito útil quando a gente vai trabalhar com engenharia reversa, né? A gente tem um produto e a gente quer pegar as dimensões dele, né? Olha que interessante, hein? Então, a gente está tendo cada vez mais as... trabalhando aí, a nosso favor, hein? Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Pessoal, e aqui existe também... algo, vamos ver... que vai nos correlacionar, que vai nos ajudar. A gente vai ver algo que quase se parece um jogo de videogame, né? Então, a gente está vendo e está trabalhando com os scanners 3D. Ok, momento, por favor, compartilho com vocês. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Xbox One came out. The Xbox 360 Kinects are really cheap. You can get them at almost any pawn shop for like $20 or $30. It's great. It's really high quality. You can also use the Kinects for Windows Live. If you have the Xbox 360 Kinects, you will need the power adapter so that you can hook it up to your computer. As for software, I'm using a program called ScanEct. ScanEct has both a free and paid version. The free version is what I'm using, and it works amazingly. There's only a few limitations, such as the number of faces that it can export and the file types it can export. But for scanning a face and 3D printing it, the free version will work just fine. It has tons of features. You can scan bodies, objects, rooms, and half rooms. And basically what this does is it changes the bounding box that it will scan in for a body. You'd obviously want body. And then you just set the path, and then you can start scanning. On the right-hand side of the screen is the view from the Xbox Kinect. Up top is the RGB camera, and so the right of that is the infrared camera, giving the depth of field information. On the bottom, ScanEct is going to color the object it thinks is in focus, so you want to make sure that it's correct. Then you click record, and you can start recording. This program takes a lot of CPU power in order to do the scanning and turn it into a 3D model. So my screen capture program couldn't record while I was scanning. But you just slowly move the Xbox Kinect completely around the object, making sure to scan on top of the head. And then once it's fully scanned, it's going to render it into the 3D objects. Once the scan is complete, it will show you the 3D mesh that it's created from that scan. And you can see here how detailed these scans can get, even with a cheap first-generation Xbox 360 Kinect. Once you think that the object is captured correctly, you can move on to further processing. And here is that scan with the color rendered on top of it. The free version will not export the color, but the paid version will. And you can see just how much detail can be captured with the Xbox Kinect. Once you're done, you can export this as an STL and run it through your 3D printer. And these are the final results. The scan quality is absolutely incredible, even with the free version with only exporting 5,000 faces. You can see that it's, you can recognize the person that's printed, and I think that's really awesome. And it even does a pretty good job with recognizing hair and picking up all the minute details of hair. And I think that's pretty cool itself. So there you go. 3D scanning at home, using nothing more than some free software and a cheap Kinect. If you enjoyed the video, don't forget to like and subscribe, and I will see you guys later. Thank you for watching. Um video até antigo, um video lá de 2014, no qual mostrando que alguns equipamentos que nós temos hoje, que algumas pessoas fazem uso hoje, existe a possibilidade de estar fazendo desenvolvimento aí. e tem impressão, não da impressão, mas do scanner 3D, né? Do scanner 3D, né? Deixa eu só compartilhar uma informação com o colega aqui que está pedindo para a gente. Para quem está aqui ao vivo e agora, queremos entrar na sala, estão pedindo uma senha. Deixa eu falar a senha para vocês, hein? Copiar não tem jeito. Então, calma aí, deixa eu ver como é que eu vou fazer com isso aqui. Aqui, ó. Acho que vai ser mais rápido na intratura aqui. Ó. E compartilhar já com vocês as senhas solicitadas. Aqui, ó. Para quem está pedindo, solicitando uma senha para entrar na nossa sala, a senha é essa que eu acabei de mandar no chat aqui, ok? Deixa eu aproveitar e ver como é que está o pessoal do YouTube. Sensacional. Quase 2 milhões de views agora. Brincadeiras à parte, hein? Vamos lá, então. Max, depois você dá um retorno aí, se deu tudo certo aí com a senha, tá? Deixa eu achar vocês. Achei vocês. Então, pessoal, qual que é a ideia que a gente viu, né? A gente viu... Boa. Nós vimos até agora como que a gente vai desenvolver um produto. Como é que se desenvolve um produto? Um produto. Ele se desenvolve através de um conceito, de uma ideia. E essa ideia, a gente precisa colocar ela num papel, né? Se a gente não desenha num papel, a gente tem que desenhar usando uma estrutura CAD, usando o nosso computador, ok? Depois desse produto desenhado, né? Depois que a ideia, ela ganha a fórmula, a gente prototipa ela, né? A gente faz um modelo, um modelo reduzido, diminui custos, entender se as formas são essas, se, que sabe, será a geometria esperada, né? Lembro muito bem quando eu fazia parte da equipe da fórmula SAE, equipe Atena, primeira equipe de fórmula SAE da Sociedade de Dinheiros Automotores de Minas Gerais. Nosso primeiro veículo, o piloto da equipe, ele não conseguia entrar nele, né? Então, a gente, nós fizemos as pressas, os projetos, viramos a madrugada e, enfim, de repente, a gente, então, tivemos um cuidado tão grande com o lado estrutural, com o lado de segurança, que a gente colocou uma barra de proteção que viabilizava qualquer piloto, qualquer pessoa a entrar no veículo, né? Então, repare que, se nós tivéssemos o cuidado, e a gente até fez, mas não sendo tão fiel, de desenvolver um protótipo, né? Em miniatura, a gente conseguiria, a gente consegue prever futuros erros, né? Repare esses bustos que foi aparecido lá, que apareceu ali no nosso último vídeo, né? Repare que isso é uma das coisas que... Um momento, pessoal. Estão pedindo aqui. A senha não deu certo. Vamos ver. Olha. O que está aparecendo para mim é só essa aqui, eu tenho também para vocês. Dê uma olhada para mim. Não poderia... Não foi essa daqui. Churou. Boa. Tem até essa daí. Bom, então, a ideia, quando a gente vai determinar um design, algo é quando a gente idealiza. E olha, quando a gente coloca essa ideia num papel, né? A gente reestrutura ela, a gente dá vida a esse novo produto, a gente tem que ver se é amigável, né? Se as formas ficaram amigáveis. Então, nada vai substituir ali o fato de nós colocarmos aí, nós desenvolvermos aí, fazer a prototipagem disso. Lembro muito bem que a Toyota, algumas décadas atrás, ela já tentou desenvolver o primeiro veículo sem protótipo. Era um veículo que ele teria, ele passou grande tempo da sua vida útil nas simulações, simulações numéricas, trabalhando com volumes finitos. E depois já foi direto para a linha de produção. E na primeira curva que o veículo foi, que estava o presidente da empresa, estava não só o presidente da empresa, mas toda a assessoria do texto, jornalismo, tudo, o veículo acabou sensacional. O veículo, ele acabou, acabou capotando. E foi um aprendizado muito grande. Primeiro, mostrando a importância de nós fazermos um protótipo, né? Um modelo. Mas a Toyota, naquele momento, ele já dava uma alerta para o mundo, né? Para o mundo. Não só para o setor automobilístico, mas para o mundo. Pela importância que a marca tinha e tem, né? Repara que ela mostrando, já há 15 anos atrás, mostrando que a importância das simulações numéricas. A importância de nós trabalharmos com as estruturas caras, com os poderes computacionais, né? Enfim. Então, isso daí já deu uma contribuição para nós muito grande, né? Já dá um ponto de atenção muito grande. Pessoal, diante disso, a gente tem que saber trabalhar com as estruturas de nuvens, né? As nuvens, né? Não sei se vocês estão vendo aí. As nuvens de pontos, né? Qual que é a ideia deles? Uma nuvem de pontos é um conjunto de expressos, é o mesmo sistema de coordenadas, né? Essas nuvens de pontos é o que nós vamos dentro de um volume. A gente vai conhecer tudo aquilo que está ali. A gente vai ter, nós teremos ideia de toda aquela estrutura, de todas aquelas grandezas físicas que estão naquele espaço. Então, o sistema de coordenadas, tridimensional, é algo real, então, né? Tridimensional, ali a gente não tivemos simplificações. Então, em um sistema tridimensional, esses pontos são geralmente definidos pelas coordenadas, né? XYZ. E, comumente, tem o objetivo de representar a superfície externa de objeto. Então, é uma maneira virtual de nós representarmos isso. E essas nuvens de pontos, elas podem ser criadas, e geralmente elas são criadas por esses scanners 3D, né? Esses scanners que nós acabamos de ver. Esses scanners que nós acabamos de ver. Então, esses dispositivos, qual que é a ideia? Eles medem a grande número de pontos na superfície de um determinado objeto. E eles medem, e eles arquivam esses dados, dessas nuvens. Eles têm ideia, eles nos dão o formato desse nosso objeto. Então, essa nuvem de pontos vai representar o quê? O que o nosso scanner mediu. Então, repara, aí está, pela nossa ideia, está medindo uma rosquinha, né? Essas rosquinhas que os policiais americanos gostam. Mas, enfim, pega o scanner, o scanner, onde que está o nosso objeto, ele vai colocar lá essas nuvens de pontos. Essas nuvens de pontos vão representar a superfície do nosso produto, né? Então, uma nuvem de pontos, é um conjunto de pontos expressos, em um mesmo sistema, coordenados, né? Se for tridimensional, X, Y, Z. E, produto da digitalização 3D, as nuvens de pontos são utilizadas para vários fins. Inclusive, para criar modelos CAD e 3D, para peças a serem fabricadas, para a gente fazer a medição, a expressão da qualidade. A gente, nós trabalharmos aí com as animações, com a personalização de determinados aplicativos. E aqui está um exemplo da Catedral de Notre Dame, né? Em Paris, que ela foi, que ela queimou, né? Foi incendiada. Repare! Graças aos trabalhos oriundos a ela, que já é um marco, né? De Paris, do mundo amplamente estudado, a sua arquitetura, o seu design, ela já tinha sido, em algumas partes, digitalizada de maneira 3D. Então, isso vai ajudar em muito a reconstrução dela. Isso vai nos dar um panorama de como que nós podemos reconstruir, né? É o nosso novo, é uma nova maneira de nós trabalharmos, né? Então, existe, embora nuvens de pontos possam ser diretamente renderizadas, inspecionadas, geralmente elas não são diretamente utilizáveis, pela maioria dos aplicativos 3D. E, portanto, são geralmente convertidos em modelos de malha, de polígonos ou de triângulos, superfície NURPS ou CAD, através de um processo comumente referido como reconstrução de superfície. Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é que quando a gente faz um scanner 3D, ou quando nós pegamos e desenhamos o produto, a gente, em vez de a gente trabalhar com essa nuvem de pontos, esse ponto a ponto, e se a gente trabalhar ponto a ponto, a gente está dando uma tratativa diferencial, né? Uma formulação diferencial. A gente está... Uma formulação particular. Eu estou trabalhando ponto a ponto. Quando nós trabalharmos isso, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com uma malha, né? Uma malha. Por quê? Através da malha, a gente consegue fazer um refinamento. A gente consegue entender aonde que a superfície vai ser mais crítica, onde que ela tende a romper, onde que eu preciso dar um reforço para suportar as cargas. Através desse conceito, a gente consegue, inclusive, determinar que tipo de material é recomendável usar ali para a gente ter uma boa resistência. Bom, em caso, repare, se for um para-choque, eu não quero um para-choque resistente, né? Eu quero um para-choque lá do meu veículo. Eu quero um para-choque que, se eu bater, ele não vai se deformar, e, consequentemente, ele não vai amassar. Se ele não amassar, eu não vou gastar comprando um novo. Opa, calma aí. Mas qual é a função de um para-choque? Justamente, ele se deformar, ele absorver essa energia para que essa energia não chegue lá aos ocupantes do veículo, no obtáculo. Então, repare que nessa estrutura, quando a gente trabalha ali com as malhas, a gente consegue determinar, inclusive, para determinar o tipo de material recomendado, né? O tipo de material recomendado. Então, existem muitas técnicas para a gente converter essas nuvens de pontos, né? Em uma superfície 3D. E algumas abordagens, nós temos, né? Existem várias abordagens aqui. Dou o exemplo de Delonau, que é as formas alfa ou by B. Qual que é a ideia? Eles pegam uma estrutura através de retângulos ou triângulos, ele conhece, ele divide a nossa superfície, repare que quanto menor for a nossa geometria, quanto menor for a nossa malha, quanto mais refinado for a nossa malha, maior, terá um custo computacional, né? Nosso computador vai ficar mais lento, vai demorar mais tempo a processar, mas a gente vai conseguir detalhes cada vez melhores, né? A gente vai conseguir uma precisão maior. E repare que a gente já conversou isso nas últimas aulas, né? A gente não quer o melhor, a gente quer atender o nosso cliente. E o cliente, muitas vezes, ele não quer o melhor, ele quer o ótimo, né? O que vai atender a expectativa dele, né? O que o melhor exige altos recursos financeiros, né? E o cliente, muitas vezes, ele não quer isso, né? Ele não quer gastar muito. Ele quer um produto que atende ele, né? Então, aí, nós temos diversos tipos de aplicação dessas nuvens, né? Eu vou trazer, me permito trazer para vocês mais um exemplo. para vocês verem, para eu conseguir exemplificar um papel. algo recente, né? Que eu quero trazer para vocês. Para a gente ver, para nós vermos, que a gente... que a gente está antenado ao mercado, né? A gente está... Nós estamos trabalhando com algo que é muito recente, né? Algo recente. Então, me acompanhem aqui, por favor, pessoal. É uma reportagem da ABC, né? Aqui é propaganda. Aqui é propaganda. Olha aqui. Tecnologia e inovação. A data, dia 28 de sete de 2020. Então, tem um mês. Essa reportagem mostrando que a Ford usa cães robôs de quatro patas para escanear fábricas. É fenômeno, né? Conheça lá. O FUC, Sport, robô de estimação na Ford. Consequentemente, lá nos Estados Unidos, né? Mostrar a reportagem para vocês, hein? Vocês estão vendo a tela do YouTube? Sim? Alguém me dá um sinal positivo aí? Sensacional. Obrigado. Então, vamos lá, hein? Olha se o vídeo... Se o som está bom também. Porque é rapidinho. É um minuto só, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Fluffy. It's time for a busy day at work. Fluffy, come here. Good dog. I'm Mark Godderson, the Advanced Manufacturing Center here at Ford Motor Company. I'm the Digital Engineering Manager, and I'd like to introduce Fluffy, our quadruped robotic dog. So this is a Boston Dynamics spot. We've nicknamed him Fluffy, and we're utilizing it to actually do laser scans of our facility. That image is then utilized by our engineers to develop new vehicle programs, and it allows them to develop a more accurate layout of our facilities. These cutting-edge technologies allow Ford Motor Company engineers to save money, retool facilities faster, and bring new vehicles to market sooner. Hi, my name is Paula Weevilhaus. I'm Fluffy's handler. Considering I've never had a game controller in my hand before I received Fluffy, at first, I'm not going to lie, it was kind of intimidating to be in control of a dog that is this high-tech, but he is easy to operate, and he maneuvers well through spaces. He'll go into some tight areas that Scout or our other robot won't be able to accommodate. I have never owned a dog before in my whole entire life, so this is our first entry into dog ownership. Like people bond with their cars or with certain tools in their workshop, I certainly have bonded with my companion dog, Fluffy. Fluffy definitely has a coolness factor, so it's been amazing to be able to take something like Fluffy and turn it into a usable engineering tool for our company. The opportunity here and what this robot dog can do is significantly going to change the engineering community. It also gets people excited about the fact that we're on cutting-edge technology here. Sensacional, hein, pessoal? Pessoal, pessoal, então, da Ford aí dos Estados Unidos, né? Ele utilizando uma nova tecnologia, né? Uma tecnologia de ponta, né? Esses cães, que na verdade, eles acabam aí fazendo e desenvolvem o layout da empresa, né? Eles conseguem, com isso, fazer novos projetos, não só de veículos, mas também da próprio espaço fabril, né? Então, quando a gente... Nós desenvolvemos lá o layout de quais equipamentos, quais ferramentas, qual vai ser a disposição deles, ali não, ali ele já tem uma ideia real, consegue trazer isso para uma estrutura CAD, e os engenheiros conseguem trabalhar com essa informação extremamente precisa, né? Extremamente ágil, né? O que vocês acharam disso, hein? Tem futuro ou não, hein? Estão aí, né? Espero que sim, hein? O pessoal do YouTube está rindo de mim, mas não, o pessoal aqui está... O chat está mandando ver. Maravilha, pessoal. Pessoal do YouTube, eu vou ficar por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos e... Aquele abraço. Fui.